Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica e lembrando que você tem uma oportunidade fantástica que é o segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais, é um congresso online disponível aí com conteúdos realmente transformadores. É só você ver aí na página onde você pode se inscrever ou na transcrição aí do vídeo, tá bom? Então vamos para mais uma Sacada Quântica. É o seguinte, primeiro convença-se de que todo ser humano é uma joia rara, é um processo contínuo de lapidação. Depois acorde todos os dias determinado a desvendar esse tesouro que é você. Essa determinação vai te levar ao mapa da mina, desperte. Olha gente, é muito importante que a gente tenha clareza que nós fazemos parte de uma grande festa cósmica. Nós estamos aqui nesse planeta e só por estar aqui nesse planeta já é algo muito especial. Nós somos representantes de uma grande inteligência. O nosso DNA é o depósito de informações que vem aí se estruturando há bilhões de anos. Vem no processo de aperfeiçoamento. E cada ser humano tem essa joia rara dentro de si, tem uma inteligência inata do seu próprio corpo com um potencial de autocura realmente magistral. Você deve conhecer casos de uma pessoa que estava ali com uma doença considerável incurável e de uma hora para outra aquilo desapareceu. E isso desapareceu a partir de uma nova atitude mental, a partir de uma nova atitude emocional perante a vida. Então essa inteligência está aí disponível. Essa joia rara está aí disponível. Todo ser humano tem realmente esse potencial. O importante é que a gente possa criar as melhores condições cuidando de si mesmo, cuidando do nosso corpo, vigiando os pensamentos, qualificando os sentimentos para que a gente possa, todo dia ao acordar, se determinar a ir, a se focar, a se conectar a esse mapa, ao mapa da mina, ao caminho que vai nos levar ao que as grandes tradições espirituais do Oriente e do Ocidente falam. É um estado de iluminação, é um estado de superação do sofrimento, que eu tenho clareza hoje que todos nós estamos aqui para isso e todos nós temos esse potencial. Então vamos acordar todos os dias, dormir todo dia com esse sentimento que certamente a gente vai criando as condições para que esse estado, esse estado onde a gente possa acessar nossas potencialidades, ele possa se expressar cada vez melhor no dia a dia. Então lembrando, inscreva-se aí no segundo congresso online de curas naturais, de doenças crônicas e curas naturais para você saber o que há de novo, para você se prevenir das doenças e você ter um estilo de vida saudável longe dos medicamentos. Lembra também de curtir, deixe o seu comentário, é muito importante, compartilhe esse vídeo para que mais outras pessoas possam desfrutar desses conteúdos. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.